Quais são os 10 passos que você pode dar para fazer uma transformação na sua vida? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, você vai aprender quais que são os 10 passos ou as 10 ferramentas que você pode usar para fazer uma transformação na sua vida. Sendo que eu aprendi esses 10 passos ou essas 10 ideias, 10 ferramentas que você pode usar para fazer uma transformação com o Brian Rose. O Brian Rose desenvolveu o London Real e ele faz entrevistas com pessoas de sucesso. E aí ele pega essas pessoas e começa a destrinchar quais que são os elementos, os hábitos que fazem aquela pessoa ser bem-sucedida. E aí o Brian identificou 9 itens ou 9 passos que essas pessoas dão de forma consistente para fazer uma transformação. Sendo que essas transformações podem ser bem simples, como aprender a tocar uma música no violão, ou pode ser passos simples como tomar um banho gelado, ou também podem ser transformações mais complexas, como começar um negócio novo, por exemplo, abrindo um restaurante, ou ainda aprender uma outra língua, ou ainda fazendo um investimento em imóveis. Então tem transformações que são simples e fáceis de fazer, que levam apenas 1 ou 10 dias, e tem transformações que necessitam aí de anos e anos para serem executadas. Mas aí esses passos aqui, ou essas ideias aqui, elas buscam resolver alguns dos grandes problemas que as pessoas têm ao fazer transformações. E aí essas transformações fáceis e simples, elas não requerem tanto esforço, ou não tem tanta dificuldade em fazer elas. Algumas vezes sim, mas outras nem tanto. Mas aqui, esses 10 passos, eles podem ser usados de forma conjunta, ou nem tão conjunta assim, para resolver essas transformações mais difíceis, que muitas vezes a gente acaba desistindo de fazer elas. Bom, mas então um dos grandes problemas que esses passos aqui vão buscar resolver, é que as pessoas começam com uma alta motivação para começar algo novo, e aí com o passar do tempo, essa motivação vai caindo. E aí um dos grandes exemplos que eu posso dar aqui, vem na área do fitness. Então a pessoa quer emagrecer, e aí ela começa, ela vai lá, se inscreve numa academia, começa a fazer academia, e aí depois de duas, três semanas, toda aquela vontade, toda aquela motivação que estava aqui em cima, ela acaba caindo por vários motivos. Talvez a pessoa esteja mais estressada no trabalho, talvez os filhos estão ali, precisando de mais atenção para dar para os filhos. Então tem dias que a gente não está tão motivado, e aí com o passar do tempo a motivação cai, e aí o normal mesmo é a gente acabar desistindo daquela transformação. Então esses passos aqui vão buscar te manter na jornada, nas jornadas mais demoradas, então, eles vão buscar te manter nessa jornada por mais tempo. Show de bola! Então dito isso, vamos partir para o primeiro passo, desses dez passos para a transformação, e esse primeiro passo é você ter uma inserção de ideia. É ter uma ideia de o que você quer transformar na sua vida. Essa ideia, elas podem vir para vocês de diversas formas, mas geralmente elas vêm através das pessoas que te influenciam. Elas vêm através de tudo que você vê, de tudo que você ouve. Então, vamos lá. Os professores que você tem são uma fonte grande de inserção de ideias. Os seus pais também são uma grande inserção de ideia. Outra grande fonte de inserção de ideias é os jornais, a TV. E aí, eu estou querendo mostrar aqui que essas ideias de o que você quer fazer na sua vida, quais são as transformações que você quer ter, elas vão vir de algumas fontes. E aí, é interessante que você comece a ouvir pessoas, a ler coisas, a ouvir coisas que são fontes de ideias boas. Fontes de ideias que realmente vão fazer você transformar a sua vida, se você pegar algumas daquelas ideias. Deixa eu dar aqui um exemplo para começar a explicar isso por exemplos. Eu gosto de dar muitos exemplos. E imagina que você goste muito da Shakira. Legal. Estou dando aqui um exemplo que está vindo na hora. Eu até fiz uma série de... Um roteiro aqui para esse vídeo, mas eu estou buscando fazer vídeos onde eu memorizo as ideias principais e acabo falando aqui com as ideias que vão vindo. Então, imagina que você gosta muito de ouvir as músicas da Shakira e que você gosta ali do sensualismo da Shakira, que você gosta do jeito que ela fala em espanhol, do jeito que ela usa o inglês e o espanhol junto e que, por algum motivo, por causa disso, você começou a querer aprender a dançar salsa. Então, a sua inserção da ideia foi eu gosto muito da Shakira e eu quero ser tão sensual quanto a Shakira. Independente de você ser homem ou ser mulher. E aí você diz, eu quero começar a dançar salsa, eu quero começar a dançar zumba, eu quero fazer esse tipo de transformação. Então, esse aqui é um exemplo de uma inserção de ideias que veio... De uma inserção de ideia que veio porque você tem uma preferência, tem um gosto por músicas latinas e músicas como as que a Shakira canta. Beleza. Então, essas inserções de ideia acontecem o tempo todo e você precisa também ter uma forma de capturar essas ideias. E aí você pode andar pela rua sempre que você estiver caminhando, você pode sempre andar com um bloquinho de papel, um bloquinho de papel para poder anotar essas ideias. Ou você pode também, por exemplo, pegar um... Pegar o seu celular mesmo e mandar um e-mail para você com essas ideias que você tem. E... Legal. Então, aqui, a minha dica principal é tenha muito cuidado com quais são as pessoas que estão influenciando e te estão trazendo ideias. Tem algumas fontes que são muito boas, como, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora ou um livro muito bom como Os Segredos da Mente Milionária. Então, tem livros, tem pessoas, tem fontes que vão te trazer consistentemente ideias que podem transformar a sua vida. E aí você precisa estar ciente disso e anotar essas ideias. Mas tem muitas fontes que vão te trazer ideias negativas, como, por exemplo, um jornal que está sempre ali colocando que um avião caiu, que teve um acidente, que vão te trazer ideias negativas. E aí a minha sugestão é que você fique muito cuidadoso em relação a quais são as pessoas, quais são os livros, quais são as coisas que estão te inserindo ideias. E aí a sua vida pode ser transformada só com esse único cuidado ou mudança de perspectiva. E aí você pode dizer Rafa, legal, eu acho que assistir novela não é algo que me traga muitas ideias interessantes. Talvez eu possa pegar esse momento que eu estaria assistindo novela e começar a ler um livro ou começar a ver vídeos que nem esse aqui. Legal. Então esse aqui é uma ideia. parar de ver TV e começar a pegar o tempo que sobra porque você parou de ver TV e começar a usar isso para pegar ideias interessantes que nem vídeos como esse. Legal. Então esse aqui é o primeiro ponto. É o ponto da inserção da ideia. O segundo ponto ou o segundo passo é você começar a visualizar aquele futuro. Visualizar o futuro é você tem uma ideia. eu quero aprender a dançar salsa porque eu quero ser tão sensual quanto a Shakira. Ou eu quero, vamos supor, no caso aqui dos homens, eu quero começar a dançar isso porque eu quero ficar com uma latina. E aí daqui a pouco você já tem ali a inserção da ideia também de aprender espanhol. Porque aí você sabe dançar salsa, você sabe falar em espanhol também e aí fica muito mais fácil você conseguir o objetivo final que é pegar as latinas. Então isso aqui é só uma ideia trazendo aí o mundo masculino e é bem interessante você ser honesto com você mesmo e dizer na lata por que eu quero fazer isso? É porque eu quero namorar uma latina? Legal. Então isso aqui é o seu motivo e ele pode ser bem egoísta também. Daqui a pouquinho mais um dos passos aqui é você saber quais são os seus motivos para fazer essa transformação, para fazer aquilo acontecer. Mas aqui, nesse segundo passo, nós estamos visualizando o futuro. E uma vez que você tem a inserção da ideia e que essa ideia começa a ser cada vez mais foco na sua vida, é meio impossível você não começar a pensar como que seria se... E aí, esse como que seria se é tipo, como que seria se eu já soubesse falar espanhol fluentemente ou inglês fluentemente? Como seria se eu tivesse montado aquele negócio de restaurante que eu quero tento montar? Como seria se eu me tornasse um chefe de cozinha? Como que seria... E aí, qualquer objetivo que você queira, qualquer transformação que você queira, uma vez que você definiu que você quer isso para a sua vida, é natural que você comece a divagar, que você comece a pensar em como que seria se você estivesse já fazendo aquilo. E aí, isso aqui acontece naturalmente, mas você também pode fazer um pouquinho de esforço consciente e, de fato, parar e dizer legal, eu vou imaginar um pouco como que seria fazer isso. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso segundo passo, é visualizar como que seria o futuro, uma vez que você ainda não atingiu aquilo. Você só está imaginando como que seria. E o próximo passo, é o terceiro passo, é você encontrar um mentor. Encontrar um mentor. Esse aqui é um passo bem importante e eu trago aqui, logo de início, a ideia de uma receita de bolo. Imagina que você queira fazer um bolo e você tem duas formas de fazer esse bolo. A primeira forma é você fazer o bolo na tentativa e erro. É você não pegar nenhuma receita e simplesmente ir lá e tentar fazer o bolo por conta própria. Você meio que descobre que tem que botar farinha, que tem que botar ovo, que tem que botar chocolate e você vai descobrindo quais são os ingredientes, mas você não pega nenhuma receita. E aí você vai lá e põe em prática. E aí você descobre que você tem esse formato, que é tentativa e erro. E talvez você demore uns 10 bolos para conseguir acertar as quantidades de ingrediente. Para conseguir acertar quanto tempo esse bolo precisa ficar no forno. Quantas vezes você tem que fazer a volta para mexer bem esse bolo. Legal. Então essa aqui é a primeira forma. É a forma que você faz na tentativa e erro e que, na minha opinião, é um pouco mais demorado. A segunda forma é você encontrando um mentor. Encontrando um mentor que já fez aquele bolo, que já sabe a receita, tim-tim por tim-tim, e você pega aquela receita daquele mentor que já alcançou o resultado que você quer e aí você usa aquela trajetória. E aí é muito mais provável que, na primeira, na segunda, na terceira tentativa, você vai conseguir fazer um bolo com qualidade uma vez que você seguiu uma receita. Então essa aqui tem uma frase muito forte do Tony Robbins que diz assim, o sucesso deixa pistas. Basicamente a ideia é você encontrar um mentor que já alcançou o que você quer e descobrir os passos que ele fez, como é que ele pensa, o que ele fez, o que é preciso fazer para atingir aquele objetivo. Imagina aqui, você queira, de fato, aprender a dançar salsa. Você vai lá e descobre com um professor de salsa o que é preciso aprender, quais são os passos. E aí você vai lá e faz as aulas. Legal, então esse aqui é o nosso terceiro passo, que é encontrar um mentor que já atingiu o resultado ou que talvez ainda não atingiu o resultado, mas que pesquisou pessoas que atingiram o resultado e conseguiu fazer ali um passo a passo de como fazer isso. Imagina aqui, você queira ficar bilionário com B. Bilionário. E aí existem as pessoas que são bilionárias. Mas muitas vezes é difícil você ter esse bilionário como mentor. Então legal, aqui tem essa ideia de que existem mentores que podem ser físicos, podem estar aqui do teu lado te mostrando o processo, te dando ali um feedback na hora de como fazer cada uma das coisas. mas muitas vezes tem transformações que a gente quer fazer e nesse caso aqui, ficar bilionário também é uma transformação. Tem transformações que não é tão fácil você encontrar um mentor fisicamente. Ou talvez você até encontre, mas é muito caro pagar pela mentoria dele, pagar pela consultoria dele. E aí é muito mais fácil, muito mais simples, você ter a consultoria de um bilionário que escreveu um livro. E aí você pode aprender com ele à distância, pegando o livro e lendo o livro dele. Ou comprando um curso desse mentor e fazendo esse curso à distância. Perfeito. Mas aí tem os mentores que são de resultado, que já atingiram o resultado que você quer. E tem os mentores que são mentores que não atingiram o resultado ainda, mas que pesquisaram aquelas pessoas que atingiram. E aqui eu quero dar o exemplo de um livro que se chama Bilionários, que foi inscrito por um repórter que não é bilionário ainda, mas ele foi lá e entrevistou centenas ou dezenas de bilionários. E aí ele desenvolveu ali alguns passos. Eu não li o livro, mas eu sei que o livro existe, mas aqui eu estou querendo trazer o exemplo de que não necessariamente o mentor tenha que ter atingido o resultado. Eu te confesso que eu prefiro encontrar mentores que já atingiram o resultado, mas existe sim valor nos mentores que pesquisaram e fizeram ali um bom trabalho de pesquisa de campo para conseguir destrinchar os passos daquelas pessoas que atingiram e que não estão dispostas a compartilhar isso. Então, isso aqui é a grande questão. Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso terceiro passo, é encontrar um mentor. O próximo passo é pagar o preço da ação. Rafa, que negócio é esse? Pagar o preço para a ação. Esse passo aqui é onde você coloca o seu na reta. Colocar o seu na reta é fazer um grande comprometimento para você fazer aquilo acontecer. Rafa, como é que eu faço para colocar o meu na reta e fazer um grande comprometimento naquela direção? Perfeito. Eu vou trazer aqui, eu estou buscando aqui na minha mente vários exemplos, eu tenho vários, mas tem um deles que é do próprio Brian Rose, que foi um dos caras que eu peguei esses conceitos, e ele conta que um dos preços para a ação que ele já pagou na vida dele, para transformar a vida dele, foi através de um curso que ele fez para meditar, um curso de meditação. Então, de alguma forma, o Brian teve a inserção de ideia de que meditação era algo muito bom para ele fazer. E, por sinal, meditação é algo muito bom. Eu sugiro fortemente que você faça, que você aprenda, eu faço, eu gosto muito de fazer, tem vários benefícios, mas legal. Então, o Brian descobriu isso tudo e ele começou a querer fazer isso. E aí, ele, na época, não tinha nada online, não tinha muita coisa online para desenvolver na meditação, e aí ele resolveu fazer um curso presencial. E ele pagou cerca de 2 mil euros, ou 2 mil libras. Bom, ele pagou uma nota, aqui no Brasil seria algo em torno de 10 mil reais, ou 6 mil reais, mas legal. Então, ele pagou um preço alto para fazer o curso. Mas aí, esse curso de meditação que ele fez era meio esotérico demais, era meio woo-woo demais, era muito fora da realidade dele. Então, o Brian, ele vem de uma origem que era muito técnica. Então, ele era um engenheiro que depois foi para o Wall Street, que foi lá para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Então, ele era um cara muito racional. E fazer aquele curso de meditação estava muito fora da realidade dele. E aí, quando ele chegou no primeiro dia da aula, ele foi lá e ele saiu daquele dia pensando o seguinte, cara, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Então, ele estava louco para desistir do curso. Ele, de fato, ia desistir do curso. Só que, antes dele desistir, ele parou para pensar e pensou o seguinte, cara, mas eu acabei de pagar 2 mil, 2 mil libras para fazer esse curso. Eu não vou deixar esse investimento lá. Eu não vou desistir de tudo e deixar aquela grana lá. Então, olha só. Ele continuou fazendo o curso. O curso tinha 2 ou 3 semanas ou 2 ou 3 meses. Não lembro agora. Mas ele foi nas aulas do curso. Ele fez o curso certinho. E, até hoje, 8 anos depois, ele ainda continua meditando. Ele ainda continua tendo os benefícios que a meditação traz para ele. A moral da história é a seguinte, uma vez que o Brian pagou o preço para a ação e esse pagamento foi através de cash, de dinheiro, ele colocou o dele na reta. Ele disse, eu estou comprometido em fazer essa transformação, eu estou comprometido em agir nessa direção. E, talvez, a minha vida se torne caótica por algum motivo, por causa do trabalho, por causa dos meus filhos, por causa de qualquer coisa que possa acontecer, mas ele falou que essa transformação de começar a meditar é importante a ponto de eu investir uma grana nisso. E uma vez que ele investiu essa grana, ele não podia mais voltar atrás, ele tinha que seguir fazendo aquilo. Legal, então, esse comprometimento, ele pode ser através de cash, mas ele geralmente acontece de três formas, através de dinheiro, fato, através de um esforço físico ou mental que você teve que fazer para que aquilo acontecesse. E, por fim, esse pode ser através de energia gasta. Então, esforço, energia, está muito próximo e capital. Sendo que o capital, ele geralmente representa um esforço também que você teve ao trabalhar para conseguir dinheiro e aí você está usando esse dinheiro para fazer aquele comprometimento. Legal. Então, eu gosto muito de fazer umas outras formas de comprometimento também, no caso de eu não estar afim de pagar pela transformação. E uma das formas que eu faço isso é através de um desafio de 90 dias ou de 180 dias, mas, nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, essa ideia é você pode fazer esse comprometimento através de uma penalidade. E aí, você se compromete, por exemplo, a pagar uma penalidade, por exemplo, lavar o carro de um amigo ou comer comida de cachorro uma vez que você não faça as atividades que você prometeu. E aí, você pode usar essa estratégia, essa penalidade como uma forma de comprometimento. Existem outras formas de comprometimento que você pode usar, mas aqui, vamos ficar com essas por enquanto, mas esse aqui é o passo de você fazer um comprometimento, é colocar o seu na reta. E uma das formas de fazer isso também é, por exemplo, postando no Facebook um vídeo bem curto dizendo o que que você vai fazer e dizendo que você vai fazer aquilo naquele prazo. Então, vamos trazer aqui o exemplo lá de a gente dançar salsa, da gente aprender a dançar salsa. Um bom comprometimento nesse caso aqui seria eu vou participar de um concurso de salsa daqui seis meses. Só que, para eu participar desse concurso de salsa daqui seis meses eu preciso me inscrever no curso e eu preciso aparecer nas aulas todos os dias que tiver aula e eu preciso treinar e eu preciso praticar aquilo. E aí, depois desses seis meses eu vou ter habilidade suficiente para participar desse concurso de salsa, desse torneio de salsa. Então aqui, essa estratégia eu também denomino ela como a estratégia do chuta a bola e corre atrás. Chutar a bola é fazer um grande comprometimento e aí correr atrás é fazer o que precisa ser feito. Eu vou trazer aqui um último exemplo mas que aconteceu na minha vida com essa estratégia e eu trago bastantes exemplos para essa estratégia aqui porque ela é uma extremamente importante. O exemplo é eu queria aprender a falar inglês e aí eu conversei com meus pais e eles me ajudaram a fazer um intercâmbio. Só que antes de fazer o intercâmbio o que aconteceu é que a gente marcou o intercâmbio para um ano de distância. Então tinha um prazo de um ano entre eu ter marcado o intercâmbio e o dia do intercâmbio. E aí o que aconteceu? Eu chutei a bola que é pagar a passagem por exemplo para o intercâmbio e daí não fui eu que paguei foi meus pais mas de alguma forma ou outra eu senti aquela pressão de que porra essa grana aqui está sendo investida em ti essa grana tem valor mas eu tinha então o prazo de um ano para conseguir fazer essa transformação para conseguir aprender o máximo que eu podia aprender de inglês dentro desse período porque eu sabia que eu tinha que me virar bem lá na Austrália eu fui lá para a Austrália e se eu não tivesse esse tipo de comprometimento de eu vou ter uma viagem marcada para daqui a um ano eu provavelmente não teria tido o mesmo nível de empenho em relação a ir para todas as aulas de inglês que eu estava fazendo em relação a pegar livros em inglês para começar a ler e me esforçar ao máximo para falar nas aulas então tem aqui uma série de coisas que aconteceram uma vez que aquela passagem foi marcada antes disso o meu nível de atuação no inglês o meu nível de empenho no inglês era talvez aqui 50% depois eu tinha que performar eu tinha que me esforçar 10 vezes mais tinha que dobrar o nível de esforço legal então esse aqui é o poder do comprometimento esse aqui é o poder de colocar o seu na reta nem sempre é fácil fazer isso porque isso requer a gente requer que a gente saia da nossa zona de conforto mas é um passo extremamente importante em qualquer transformação mais longa que você queira fazer show de bola vamos para nosso próximo passo que é você encontrar o seu porquê esse aqui é um passo que eu adicionei dentro dos nove passos do Brian eu adicionei porque ele não tinha colocado e também é um passo extremamente importante é você saber quais que são as motivações que você tem para atingir aquele resultado no meu caso no caso do inglês a minha grande motivação no início era melhorar na minha carreira melhorar na minha carreira eu queria eu achava que se eu soubesse inglês eu ia ter mais oportunidades para conseguir trabalhos melhores eu ia ter mais oportunidades e de fato é verdade mas o interessante com a minha motivação para aprender inglês é que ela foi mudando com o passar do tempo como assim Rafa? isso aí com o passar do tempo eu comecei a me aprofundar no inglês e eu comecei a perceber que quanto mais eu sabia inglês mais sociável eu era e quanto mais sociável eu era mais feliz eu ficava de alguma forma ou de outra legal então quanto mais inglês eu aprendia mais feliz eu ficava e aí daqui a pouco uma motivação que eu tinha para aprender inglês era para ficar mais feliz ter mais amigos uma outra motivação que eu tive para aprender inglês que aconteceu algum tempo depois foi que eu entendi que se eu soubesse inglês eu podia pegar materiais pegar livros pegar áudios pegar vídeos que foram feitos por pessoas que só falam inglês eu podia pegar ideias estratégias de como que eu podia transformar a minha vida em algumas áreas que eu gostava muito e eu podia pegar isso na fonte por exemplo um dos livros que eu li quando eu estava nessa fase de aprender inglês era um livro que se chamava Double Your Dating em português seria como Dobre os Seus Encontros nessa época eu estava querendo aprender como ser mais atraente para o sexo oposto como conseguir uma namorada e aí foi muito interessante eu aprender inglês no mesmo momento que eu estava aprendendo essas ideias e estratégias desse assunto que eu gostava de aprender e que eu queria aprender que eu tinha uma grande motivação para aprender então a gente está falando aqui de motivações o que que te motiva a fazer a transformação que você quer qual que é o seu porquê e aí o interessante é que existem motivações motivações que são externas ou que são bonitinhas são motivações que as pessoas vão achar bonito eu falar isso e tem motivações que são verdadeiras são motivações que são muitas vezes egoístas porque nós somos seres egoístas por natureza e aí vamos trazer aqui um exemplo e esse exemplo aqui é daqui a pouco eu quero aprender dessa salsa eu quero aprender a cozinhar não porque eu quero ser um mestre cuca ou porque eu quero ser um dançarino profissional não eu só quero fazer isso porque eu vou conseguir pegar mais mulheres e eu estou trazendo aqui essa ideia de que eu tenho isso aqui muito forte e de fato eu tenho mas vamos lá seja honesto com você mesmo porque esses porquês as pessoas não precisam ficar sabendo é pra você então você decide qual que é o seu porquê e aí uma vez que você é honesto uma vez que você coloca isso no papel e daqui a pouco você lembra disso mais constantemente você vê que a sua motivação aumenta uma das minhas motivações aqui eu quero trazer isso como exemplo uma das minhas motivações ao gravar um vídeo como esse é porque lá no futuro lá na frente talvez eu tenha muito mais retorno financeiro e aí legal por mais que eu tenha motivações de querer ajudar outras pessoas talvez essa motivação não me faça agir tão fortemente mas aí talvez a motivação de legal se eu fizer muitos vídeos se eu ajudar as pessoas de forma consistente quem sabe eu monto um negócio sólido quem sabe esse negócio sólido me permite ter liberdade financeira pra conseguir morar aonde eu quiser pra conseguir ter tempo pra me dedicar a coisas que eu gosto de fazer então a minha grande ideia aqui é que você precisa descobrir quais que são as suas motivações mais intrínsecas pra você fazer aquela pra fazer as atividades que você precisa fazer pra atingir o resultado que você quer Rafa eu quero muito emagrecer mas eu não consigo me motivar pra fazer isso e aí a minha pergunta é cara o que que realmente te motiva a emagrecer você quer emagrecer simplesmente por emagrecer porque as pessoas querem que você emagreça ou porque você quer ficar mais saudável e quer perder o peitinho de mulher pra conseguir ficar com mais mulheres então isso aqui eu tô de novo trazendo essa motivação forte de conseguir ser atraente pro sexo oposto eu acredito que isso vale pras duas áreas aqui tanto homens quanto mulheres daqui a pouco a mulher quer emagrecer pra também ser mais atraente mas aqui são motivações não tem nada de certo ou de errado o que tem é o que que te motiva a fazer aquilo vamos pro nosso próximo passo e eu falei bastante já de motivação põe no papel escreve porque que eu quero fazer essa transformação vamos pro nosso próximo passo que é você fazer um plano pra ação então aqui vem a parte mais técnica uma vez que você sabe o que que você quer alcançar você precisa planejar fazer um passo a passo de o que que eu tenho que fazer pra que isso se torne cada vez mais realidade na minha vida se você quer aprender a dançar salsa vai lá e descobre quais são os passos que eu preciso dar pra aprender a dançar salsa você talvez precise se matricular numa escola de salsa talvez você possa aprender isso indo em indo em bares que tocam salsa indo em clubs em clubes em baladas que tocam salsa e aí você aprende a tocar aprende a dançar salsa indo nas baladas então esse aqui por sinal foi uma das formas que eu fiz pra aprender a dançar salsa lá na Austrália eu tava lá então contando um pouquinho da minha vida eu morei na Austrália por seis meses e aí lá na Austrália eu tava com um certo tempo livre e eu decidi que tinha três três boates três clubes lá que tocavam salsa em dias diferentes um tocava na terça o outro na quinta e o outro no domingo não me lembro exatamente quais eram os dias mas eu lembro que eu fiz ok eu vou começar a ir nesses lugares terça quinta e domingo e eu vou chamar as gurias pra dançar e eu vou começar a dançar e se eu não soubesse eu errar eu vou pedir pra elas me ensinarem e aí eu fui aprendendo a dançar salsa meio que na raça aprendendo com as mulheres que estavam lá e com os homens também porque eu assistia e aí eu assistia as pessoas e legal agora eu tenho que fazer igual a eles mas daí eu errava bom mas aqui eu já tô falando parte prática eu tô na fase aqui que é planeja e aí o planejar daqui a pouco é eu vou ir nesses três dias ponto o planejar pode ser eu vou imatricular e vou na aula que é duas vezes por semana o planejar pode ser o que que o meu mentor fez quais foram os passos que o meu mentor deu e eu vou anotar esses passos e eu vou planejar como que eu faço isso legal quando eu decidi fazer o desafio de 180 vídeos aqui pro canal eu tive que planejar isso eu tive que planejar quais vídeos eu vou fazer eu tive que fazer um roteiro pra cada um dos vídeos então por acaso aqui eu tenho um roteiro eu deixei ele de lado agora pra falar aqui na melhor forma que eu puder sem roteiro mas vamos lá você precisa planejar o que que você vai fazer primeiro segundo terceiro e uma vez que você tem esse planejamento fica muito mais fácil de agir e aqui vem então a parte de agir e a parte de agir é cara você tem que botar o plano em prática então tem muita gente que vai lá e planeja tudo que ele precisa fazer pra começar a correr pra começar a se exercitar pra começar a fazer as coisas acontecerem só que aí chega no momento de fazer a parada e ele continua fazendo o que ele fazia sempre que era chegar em casa sentar na frente do sofá comer uma batata frita e assistir TV então vamos lá aqui é a parte de agir é a parte de você já tem um mentor você já sabe o seu porquê você já fez tudo que tinha que fazer antes você já tem o seu mapa de planejamento do que que você tem que fazer agora a questão é agir é botar a parada em prática e aí talvez as pessoas tenham dificuldade com isso é uma dificuldade que de fato eu vejo em muitas pessoas e eu tenho dificuldade com isso também boa parte do que eu estou falando aqui eu não sou perfeito boa parte do que eu estou falando aqui eu também já passei por essas dificuldades ou eu também ainda passo de vez em quando por elas vamos aqui dar uma solução uma ideia que você pode usar pra poder evitar a procrastinação evitar você chegar lá na hora de implementar esse plano de ação e eu não consigo botar ele em prática como é que você faz pra sair do eu sei o que eu tenho que fazer mas eu não consigo de fato ir lá e fazer e a ideia é você usar a regra dos 5 segundos Rafa que regra é essa dos 5 segundos? a regra é bem simples sempre que você tiver uma ideia sempre que você tiver uma ação que você precisa fazer mas está com dificuldade de fazer ela porque a sua mente começa a dar voltas começa a achar desculpas de por que não vai dar certo e ela arranja essas desculpas porque o trabalho da mente é fazer a gente se manter na nossa zona de conforto mas nessa regra dos 5 minutos você precisa regra dos 5 segundos desculpa você precisa basicamente contar de 5 até 1 de trás pra frente ou de frente pra trás mas você conta 5, 4, 3, 2, 1 e aí você vai e faz o que você disse que você ia fazer vamos trazer o exemplo aqui do vídeo eu fui lá planejei que eu ia fazer esse vídeo aqui hoje nesse horário e aí talvez eu chegasse aqui onde eu estou agora e eu começasse a arranjar desculpa de por que esse horário não é o horário perfeito pra gravar esse vídeo talvez talvez eu estou meio cansado talvez porque o dia está chuvoso hoje eu esteja meio deprimido talvez eu possa arranjar um monte de desculpa e a minha mente ela é muito boa nisso e me manter na zona de conforto e aí eu posso usar o 5, 4, 3, 2, 1 e lá e fazer a parada ligar a câmera e começar a gravar se não ficar perfeito gravar de novo e aqui vem uma ideia extremamente importante que é se permita falhar se permita falhar então vamos trazer também aqui o exemplo do vídeo e de como que eu comecei a gravar vídeo porque uma coisa é você já ter feito alguma coisa muitas e muitas vezes e uma vez que você já fez aquilo aquilo não é mais tão diferente pra você mas uma vez que você não fez aquilo ainda fazer aquilo se torna algo muito muito perigoso pra nossa mente apesar de não ser mas no caso do vídeo pra mim foi algo aterrorizador primeiro porque eu tenho muita dificuldade em falar em público esse aqui eu acho que é um dos grandes medos das pessoas mas eu tinha esse grande medo ou essa grande dificuldade de me expressar na frente de uma câmera talvez hoje em dia não pareça tanto porque eu já fiz isso bastante mas até eu conseguir gravar esse vídeo e ter esse nível de fluência ao dividir ideias eu tive muita dificuldade antes mas vamos lá quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo meu segundo vídeo foi muito mas muito mas muito difícil a resistência era muito grande e eu já vou falar eu vou falar ainda sobre resistência no final do vídeo é um dos últimos pontos um dos últimos passos é lutar contra a resistência mas como que eu fiz pra quebrar essa resistência inicial como que eu fiz pra conseguir agir porque o que acontecia era que eu ia começar a gravar o vídeo e eu não conseguia gravar eu travava ou eu começava a gravar mas logo depois eu tinha que desligar a gravação e fechar o vídeo por quê? porque eu tinha dificuldade de me ver na câmera eu tinha dificuldade em me ouvir na câmera eu achava que as pessoas iam caçoar de mim eu achava que eu não ia conseguir explicar as ideias direito e de fato eu não conseguia mas eu tinha que me permitir falhar e aí como que eu fiz essa permissão pra falhar? eu fiz isso através de um desafio de 30 dias eu me desafiei a fazer 30 dias de vídeo então eram 30 dias eram 30 vídeos em 30 dias e o que aconteceu foi que nesse período eu era obrigado a manter o comprometimento que eu fiz e aí falando de comprometimento eu tinha que manter o comprometimento e ir lá e fazer a parada acontecer e aí de fato eu consegui gravar os 30 vídeos só que uma coisa era fato esses vídeos não estavam perfeitos só que eu me permiti falhar eu me permiti fazer os vídeos imperfeitos e eu me permiti postar esses vídeos mesmo não estando perfeitos e eu descobri que poucas pessoas estavam me assistindo estava tudo certo eu descobri que poucas pessoas me criticaram tanto por causa daquilo eu descobri que aquele monstro todo que eu estava fazendo não era tão grande assim e isso acontece em diversas áreas da nossa vida e a gente só consegue matar esse monstro se a gente for lá e fizer legal então trazendo aqui alguns pontos importantes nessa minha história dos vídeos eu precisei me permitir falhar e uma vez que eu fiz isso eu gravei 30 vídeos e aí o meu 30º vídeo foi muito melhor do que o meu primeiro vídeo ele não estava perfeito ainda até depois do meu meu 100º vídeo ele não estava perfeito ainda só que uma vez que eu me permiti falhar as minhas habilidades com vídeo elas vão melhorando e o que você precisa mesmo é melhorar 1% a cada nova prática a cada nova vez que você fizer aquilo então a grande ideia aqui é se permita falhar e faça desafios com você mesmo e quando necessário usa a regra dos 5 segundos pra que você vai lá e faça a coisa acontecer vamos supor que você tem dificuldade de acordar de manhã cedo e que você fica apertando no soneca por meia hora por uma hora antes de levantar e você diga Rafa eu preciso muito acabar com esse negócio de soneca porque aí eu posso acordar um pouco mais cedo e aí eu posso ler um livro e aí a minha dica aqui é usa a regra dos 5 segundos e você conta 5, 4, 3, 2, 1 e você vai lá e levanta e essa ideia aqui da regra dos 5 segundos eu aprendi com a Mel Robbins que por sinal escreveu um livro que se chama A Regra dos 5 Minutos mas essa regra ou essa ideia aqui que ela faz com que você evite a procrastinação ela é muito boa porque ela tem base científica na verdade ela é boa porque ela funciona ponto mas foram feitos diversos estudos científicos que comprovam que essa estratégia funciona muito bem porque ela sai ela faz a gente sair da nossa mente que está com medo ela sai da mente que nos protege e ela põe o controle na mente que é consciente na mente que toma a decisão e vai lá e faz acontecer então você pode fazer isso por exemplo para tomar um banho gelado você pode fazer isso por exemplo para conseguir acordar de manhã cedo você pode fazer isso para conseguir gravar um vídeo como esse e como eu já falei sobre sedução aqui como eu já falei que uma das grandes motivações masculinas e minha também era me desenvolver para conseguir atrair mais o sexo oposto eu lembro que na época eu estava estudando fortemente sobre isso uma das regras que eles ensinavam era a regra dos três segundos por quê? porque quando a gente vai chegar numa garota que a gente está afim a gente morre de medo todos os nossos medos aparecem no mesmo momento e aí a gente fica paralisado e o que acontece é que a gente acaba arregendo todas as desculpas necessárias para não ir lá e fazer aquilo da mesma forma que acontecia comigo com os vídeos da mesma forma que talvez aconteça com você se você decidir tomar um banho gelado vai começar a ter a vir um monte de desculpas para não fazer aquilo um monte de razão para não fazer aquilo e aí quando a gente usa os três segundos ou os cinco segundos a gente corta a mente crítica e a gente faz as coisas irem direto para lá legal então esse aqui é o nosso nem sei mais qual que é a numeração mas deixa eu descobrir então só um pouquinho bom então esse aqui era o passo número sete que é de fato colocar em prática aquele plano de ação que você já fez e o próximo passo que é o passo número oito é ter uma ou mais pessoas para que você preste conta para elas como assim Rafa? isso mesmo então quando você decide que é fazer uma coisa eu quero aprender a dançar salsa legal só que você pode fazer o comprometimento através só de uma pessoa só você com você mesmo e aí talvez fique muito fácil para você desistir daquela transformação imagina aqui você queira emagrecer esse aqui é um excelente exemplo mas você pode dizer só para você mesmo eu vou começar a fazer exercício eu vou me comprometer a fazer exercício legal só que esse aqui é um nível de comprometimento mas você também pode dizer não, peraí eu também vou pagar para um coach para me ajudar nesse processo e aí você botou o seu na reta pagando o preço para a ação legal aí o coach ele vai te manter ele vai te cobrar se você está fazendo as atividades necessárias para atingir aquele resultado que você quer atingir isso acontece também quando você vai num nutricionista ou em uma nutricionista e aí ela dá ali qual que é a sua dieta e aí de uma forma ou outra ela vai cobrar se você fez aquilo ou não só que você pode também usar amigos para fazer esse comprometimento e aí você pode ter um ou mais amigos que você combina com ele e diz o seguinte olha só cara eu quero aprender a tocar violão e eu vou aprender a tocar uma música por semana e aí eu me comprometo contigo que eu vou tocar uma música por semana e se eu não fizer isso se eu não te mandar um vídeo com uma música nova que eu toquei na semana tu pode me cobrar e eu vou comer comida de cachorro se eu não fizer isso e aí você percebe que esse comprometimento é muito mais forte porque agora você está se comprometendo com pessoas que vão te cobrar se você está fazendo aquilo ou não uma outra ideia é você colocar no facebook e fazendo postagens do seu progresso naquela área que você quer fazer e é claro que aqui eu quero trazer agora a ideia de que você tem várias áreas que você pode querer desenvolver ao mesmo tempo e a minha sugestão é que você pegue apenas uma área que você quer desenvolver e faça esse processo aqui para uma área por vez ou pelo menos pega uma área que é realmente importante e aplica isso nessa área e aí as outras você pode ir jogando e ir fazendo alguns desses passos mas é isso então por exemplo nesse desafio aqui de fazer 180 vídeos para esse canal esse comprometimento aqui eu quero que ele seja grande então eu preciso daqui a pouco contar para os meus amigos e ter esses amigos me cobrando ou eu preciso dizer pessoal que está me assistindo agora eu quero que vocês me cobrem isso isso aqui é excelente porque se eu parar de postar os vídeos eu quero que as pessoas me cobrem para que isso seja uma pressão para mim ir lá e fazer para mim ir lá e performar beleza então isso aqui é o nosso oitavo passo que é ter uma ou mais pessoas para você para que você tenha que prestar contas para elas você tem que dizer cara eu fiz isso isso e isso e se você não fez o que você disse que ia fazer a pessoa tem que te cobrar pessoal vai lá e faça eu queria dar aqui um último exemplo em relação a prestação de contas que é o seguinte quando eu estava há um tempinho atrás ajudando alguns amigos a aprender inglês a gente tinha um grupo no whatsapp e esse era um grupo do estilo mastermind a ideia era bem simples cada um do grupo tinha que tirar uma foto do que fez no dia tirar uma foto da atividade que fez e postar essa foto no grupo e aí tinha ali alguma forma de prestação de contas se a pessoa não mandasse a foto eu ia saber que a pessoa não estudou e as outras pessoas do grupo também iam saber e aí de alguma forma ou outra aquela pressão do grupo ajudava a pessoa a de fato ir lá e fazer o que ela disse que ia fazer naquele caso ali a gente estava eu estava ajudando o pessoal a aprender inglês e aí eles tinham que estudar inglês por uma hora por dia é notar entre 10 e 20 novas palavras em inglês bom mas isso aqui então que nem eu disse é o oitavo passo e esse oitavo passo é você ter pessoas para prestar contas e ter essas pessoas te cobrando que você faça as atividades que você disse que ia fazer para poder atingir aquele resultado que você quer o passo número 9 é você lutar contra a resistência Rafa que negócio é esse de resistência isso aí a resistência ela é uma coisa que te impede de fazer as atividades que você precisa fazer para conseguir atingir o resultado que você quer legal esse termo aqui ele foi cunhado lá no livro do Steven Pressfield que se chama a guerra da arte não é o livro que se chama a arte da guerra que é do Santos Zoo é o livro a guerra da arte é uma guerra que todas as pessoas que estão fazendo algum tipo de arte tem que lutar contra essa resistência então vamos lá o Steven ele fala muito de lutar contra a resistência eu vejo isso mais como fazer uma amizade com a resistência então olha só tu já entendeu que a resistência é alguma coisa que te impede de fazer as atividades necessárias para conseguir atingir a transformação que você quer atingir nesse caso aqui o Steve ele é um escritor atualmente e ele escreve muitos romances e aí ele conta que a maior dificuldade de uma pessoa que quer se tornar um escritor não é de fato escrever o livro mas sim sentar a bunda na cadeira e conseguir escrever o livro então olha só o mais difícil não é escrever o mais difícil é parar sentar e de fato fazer a parada acontecer e aí essa dificuldade eu falei já um pouquinho dela lá no passo cinco ou seis que é na parte de agir a gente tem uma certa dificuldade uma certa resistência em agir e essa resistência ela pode ser tanto interna pode ser pode ser alguma coisa que a nossa mente está racionalizando está pensando demais está entendendo por que não vai dar certo por que vai dar certo e tem também resistências que são externas que são de outras pessoas ou de distrações externas que vão nos impedindo de sentar a bunda para escrever o livro ou parar um tempo para gravar um vídeo ou parar um tempo para aprender a tocar violão ou parar um tempo para aprender a dançar salsa então sempre que você quer fazer uma transformação e essa transformação parece grandiosa demais o que acontece é que a nossa mente começa a trazer um monte de resistência que nos faz paralisar e nos faz manter o nosso corpo e a nossa mente na zona de conforto e aí o Steven traz a ideia de lutar contra a resistência eu trago a ideia de fazer as pazes com ela fazer as pazes com essa resistência que de uma forma ou outra ela quer te proteger e aí a forma de fazer as pazes com ela é você primeiro saber que ela existe saber que ela vai acontecer e segundo é você reduzir um pouco a importância dessa transformação como assim Rafa? vamos trazer aqui o meu exemplo gravando vídeos quando eu gravo vídeo o que eu tenho que pensar? tenho que pensar aqui essa transformação que eu quero que é eu quero ter um negócio que faça 100 mil reais em 7 dias essa aqui é um dos grandes objetivos que eu tenho em relação a manter um canal em relação a ter um negócio aonde uma das bases do negócio é gravar vídeos é ajudar a pessoa através dos vídeos que eu gravo mas essa transformação de fazer um 6 em 7 de fazer um lançamento de um produto que venda 100 mil reais ou mais em apenas 7 dias essa transformação é muito grande talvez seja tão parecida quanto fazer um investimento imobiliário e ter um lucro de 200 mil reais nesse investimento ou ainda uma transformação de você abrir um restaurante então olha só quando a transformação parece grande demais a nossa mente vai pensar cara é muito longe para ti eu nem consigo pensar em que eu tenho que fazer quais são os passos para fazer isso eu não consigo eu não sou capaz a nossa mente vai criando esse monte de essa vozinha interna vai começando a falar e aí a resistência vem com tudo e nos impede de fazer aquilo que a gente quer fazer e aí uma vez que você consegue reduzir a resistência você diz cara eu não quero fazer eu não preciso agora fazer um 6 em 7 o que eu preciso mesmo é gravar um vídeo de 10 minutos é parar é centralizar é respirar um pouquinho e eu preciso só gravar um vídeo de 10 minutos é transmitir uma ideia com a melhor capacidade que eu tenho ou eu quero montar um restaurante mas esquece o restaurante por um tempo o que eu preciso fazer agora é somente pesquisar sobre como montar um restaurante por 15 minutos por dia e aí você percebe que uma vez que eu reduzi um pouco essa importância e eu disse cara eu não vou transformar minha vida do dia pra noite agora eu só preciso criar atividades simples o bastante que eu faça isso aí em 10 minutos 15 minutos por quê? uma vez que eu faço isso e isso é muito mais fácil de fazer a resistência fica bem menor e aí você começa a pesquisar pra montar o restaurante aí você começa a fazer vídeos de apenas 10 minutos aí você começa a aprender alguns passos de salsa aí você começa a aprender alguns acordes no violão aí você começa a fazer alguma coisa que você queira talvez escrever uma página por dia do livro que você quer escrever é muito mais fácil do que escrever um best seller perfeito então por mais que a gente queira esse grande resultado e essa seja uma grande motivação pra fazer aquilo a gente tem que dar uma reduzida na importância pra conseguir fazer as atividades passo a passo de 15 minutos em 15 minutos e uma vez que a gente faz isso a resistência baixa a gente consegue de fato fazer aquilo e a gente vai criando um momento a gente vai criando um vídeo dois vídeos três vídeos dez vídeos daqui a pouco são 20 vídeos 30 vídeos e quando vê tu tem um canal que tem 35 mil inscritos e foi fácil certamente não demorou um tempo certamente sim mas os passos foram capazes de ser dados e a grande ideia aqui também é que muitas vezes a resistência ela vai ser grande realmente e ela vai parecer muito verdadeira só que aí se você usou alguns dos outros passos que eu dei antes você vai ter um comprometimento forte você vai ter pessoas te cobrando isso você vai ter pago um preço alto pra ação você vai ter um mentor que vai te dar o passo a passo de como fazer de como que ele achava que era difícil mas como que ele quebrou a grande meta em metas menores e como que ele fez passo a passo bom pessoal então basicamente é isso você reduz a importância você diz eu não preciso fazer aquela grande meta agora eu só preciso fazer um pouquinho de progresso todo dia e de pouquinho em pouquinho você vai criando você vai criando momento você vai criando imagina um carro imagina um carro que ele precisa começar a andar e em vez de ele sair de 0 a 100 por hora de forma super rápida ele pode ir um pouquinho mais devagar ele pode ir acelerando devagar e aí se você vai fazendo as atividades de 15 em 15 minutos esse carro vai sendo começado a empurrar você vai começando a acelerar o carro e aí com o tempo depois aí de alguns meses fazendo as atividades necessárias aquele carro pode pegar velocidade e aquele carro pode criar momento isso aqui é uma ideia que eu vou ter que trabalhar mais em outros vídeos mas basicamente é assim que você faz para pegar aquela grande meta que está te dando muita resistência para conseguir fazer ela e você reduz um pouco a importância e você pega e faz ela de 15 em 15 minutos eu só preciso pesquisar tal assunto por 15 minutos eu só preciso fazer um vídeo de 10 minutos dividindo uma ideia você torna começar mais simples e aí fica bem mais fácil de fazer a parada acontecer então isso aqui é o passo número 9 cadê o número 9 e o passo número 10 é de fato seguir a jornada até que você atinja o seu objetivo e aqui mais uma vez eu trago a ideia de que existem transformações que são rápidas e mais simples de fazer existem transformações que são mais complicadas e aí essas transformações que são mais difíceis como por exemplo atingir um milhão de reais ou um bilhão de reais quando você for fazer essa jornada esses passos ali que eu dei na parte de lutar contra a resistência ou fazer uma amizade com a resistência você vai precisar usar um pouco mais nessas trajetórias que são um pouco mais longas digamos assim então atingir um bilhão certamente uma trajetória bem mais longa do que aprender a dirigir um carro ou aprender a dirigir um carro no nível de fórmula 1 é uma transformação bem mais longa do que aprender a dirigir um carro para andar para andar na cidade show de bola então esse aqui foram então os 10 passos que você pode dar para fazer uma transformação na sua vida eu sugiro que você pegue esse vídeo aqui e assista ele mais uma vez se for necessário eu sugiro que você anote esses passos anote essas ideias eu devia ter dito isso logo no início mas esses 10 passos aqui eles de fato eles são ferramentas que você pode usar para se manter na jornada e conseguir fazer as transformações que você quer fazer na sua vida e aí também eu sugiro que você tenha transformações rápidas que você faça transformações que você pode fazer de forma rápida como aprender a tocar apenas uma música no violão mas que você também tenha transformações um pouco mais complexas como criar um negócio que você queira criar fazer um investimento grande que você queira fazer se formar na faculdade aprender uma língua nova aprender a dançar então eu não sei quais são os seus projetos quais são os seus sonhos mas eu sugiro que você comece a pesquisar um pouco quais são as ideias que mais vêm na sua mente seria muito legal eu XYZ e você descobre essas coisas que você quer fazer que você quer trabalhar com isso e você começa encontrar mentores você começa a ver quais são os passos que você tem que dar você começa a pagar o preço para a ação para começar a fazer isso você começa a organizar a sua vida para permitir um espaço de tempo todo dia quem sabe meia hora por dia para você se dedicar a desenvolver essa habilidade que você queira desenvolver se você quer ser um escritor desenvolve ali por meia hora por dia começa a dar passos nessa direção por apenas meia hora por dia e a criar esse momento a empurrar ali o carro e ter depois de um tempo esse carro andando por conta própria pessoal eu não quero deixar esse vídeo aqui muito mais longo eu realmente espero ter passado na melhor forma possível essas 10 ideias de como que você pode fazer uma transformação na sua vida descobre quais são as áreas que você quer transformar e começa a fazer essa transformação uma por uma vez por vez e se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo desse vídeo e acha que outras pessoas podem aproveitar e ter valor com esse vídeo compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa eu sei que o vídeo não ficou perfeito eu sei que talvez eu tenha dado exemplos demais mas aqui eu busquei trazer o meu melhor para explicar essas ideias e estratégias para que você possa transformar a sua vida por fim eu realmente quero que você pegue uma área da sua vida pegue uma transformação só e comece a aplicar algumas dessas ideias encontra um amigo de confiança e diz para ele cara eu estou realmente comprometido a emagrecer e eu vou começar a fazer academia três vezes por semana e vou começar a comer salada eu não sei encontra uma coisa que você queira fazer e começa a fazer isso começa a usar essas estratégias que você acabou de aprender aqui no mais é isso vou ficando por aqui se você gostou deixa um comentário compartilha deixa um like também se você não gostou também ali dá um dislike diz porque o que você não gostou e me diz também qual foi a estratégia que você mais gostou desse vídeo vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau tchau